Estrada Alucinante! Apresenta mais um vídeo pra você, aqui pelo YouTube! Ele é R$69,00 esse caminhão, aí você que está interessado em comprar cabina, lá em cima, tem duas cabinas, uma do Mercedes e uma do F600, eu não sei se é um F600 ou F350, lá em cima, tá vendo, aquilo ali é a cabina do Mercedes, e essa aqui não sei se é do F600 ou F350, antiga, mas está ali top aquela cabina, top, 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 depois eu vou estar deixando o nome do Luiz aí, se você se interessar em comprar uma cabina, está precisando de uma cabina do Mercedes, É só estar entrando em contato com o Luiz aí, beleza? Então vamos para o vídeo aqui, pessoal, ó, está vendo, é um 1113, ele é ano 69, Luiz Cunha está pedindo nesse caminhãozinho aqui, ó, 30 conto, tá? Ó, caminhãozinho 1113 Às vezes, pessoal, vocês falam assim, é, está muito caro, mas liga pro cara, liga, eu acho assim, se ele está pedindo esse valor aí, é pra ver, ouvir a sua proposta, mas aí você liga pra ele, faz uma proposta pra ele, tá? Quem sabe vocês entrem em acordo aí, que aí vocês veem o valor e falam, não vou nem ligar, mas às vezes você não liga, você perde, você perde de comprar ele aí, porque você não ligou, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo abrir essa porta, opa, por dentro, olha, olha, caminhãozinho é ano 69, está faltando aí, pessoal, tem que arrumar aqui, ó, já mostro logo pra você, ó, aqui o, o regulador da porta, vendo? Só arrumar aqui, ó, e põe o regulador da porta aí, ó, é um caminhãozinho ano 69, ó, deixa eu entrar aqui dentro, vou mostrar logo a interna, o sol também está muito quente, aí, ó, caminhãozinho bom pra trabalhar, isso aqui é pra quem mexe aí com reciclagem, o cara que, né, vende alguma coisa, é, o pessoal que trabalha com com sucata, eu acho que esse caminhão aqui já era de alguém que era sucateiro aí, ó, de alguém que é sucateiro, é um caminhãozinho bonito, ó, né, pelo ano dele, Mercedes em 69, tem que fixar o banco, tem que fixar o banco aí, pra ficar mais legal aí, ó, o assoalho dele não tá, aquele assoalho detonado, ó, tá vendo, ó, tá um assoalho bom, Esse caminhão, esse caminhão deve ter, o cara deve ter dado uma reformadinha nele, há pouco tempo aí Mercedes, é Mercedes, é Mercedes, né, pessoal, Mercedes é Mercedes Mercedes, pessoal, dá unhada aqui de baixo, dá unhada, ó, ó o tamanho da fera, negão, ô negão, ó, ele não é muito de conversa não, esse cachorro, ele não gosta muito de bater papo não, o negócio dele é... Aí, pessoal, quer ver, ele já tá com um... deixa eu afastar aqui, ó, ó, ele tá com isso aí, ó, o cara acho que trabalhava carregando alguma coisa aí, que é a altura da lateral dele aí, que o cara fez, ó, ele fez uma armação de ferro e pregou essas folhas de zinco aí, ó, eu acho que não sei se era sucateiro, que alguma coisa ele trabalhava, o cara trabalhava com esse caminhão aí, ó, aí deve ter feito o rolo maluiscunho, alguma coisa aí, ó, Mercedes 1113, tá ruim pra andar aqui, pessoal, olha, dá unhada pra vocês verem, ó, eu tenho que tá passando aqui por cima dessas carcaças, olha o monte de carcaça que tem aqui, ó, Hum, olha pra você ver, carcaça, é, eixo dianteiro, nonhada, aqui tem um camarada aqui, ó, bichão, o cara, o cara trabalhar com o que esse caminhão gordo, é sucata? Reciclagem, aí, ó, reciclagem, Aquele negócio de corda e rosa pendurado lá, é o que? Um suporte de quê? Ah, não, não é não, aí, pessoal, trabalha com reciclagem, ó, tem até o... um lugar pro camarada pisar aqui, ó, ó, ó o gordo se machucando aí, ah, peraí, vai, vai cortar a mão aí, ó, aí, ó, alumínio, né? Aí, sim, aí, negão, queria entrar aí, negão, você dá licença, negão, aí, pessoal, ó, dá uma olhada aí na fera, ó como é que ele olha, entendeu, hein? A água do menino aqui, ó, então, pessoal, esse caminhãozinho, quando eu trabalhava com reciclagem aí, eu fazia reciclagem com o caminhãozinho aí, ó, aí sim, hein? Tá aqui no Luiz Cunha vendo o caminhãozinho, tamborzinho, é, tanque de lata, tanquinho de lata, é, pessoal, o negócio é... Então, pessoal, se tiver alguém interessado no caminhãozinho aí, ó, só tá ligando aí, que depois eu vou deixar o número. Aí, pessoal, esse aqui também tem que dar uma olhada aqui, ó, mexer aqui, ó, né? Só ponhar, ó, esse aqui tá menos estragado que aquele de lá, ó, né? Aí, se alguém se interessar no Mercedes aí, ó, depois eu deixo o número do Luiz Cunha aí, pra você ligar pro menino aí. É um 1113, ano 69, depois eu vou... só que eu tenho certeza que esse caminhão, ele não é hidráulico, ele não é turbinado, eu vou... eu vou abrir o capu ali, ó, mas tá fechando bonitinho. Eu vou abrir o capu dele ali, pra me mostrar pra vocês o motor ali, tá? Vamos ver o que ele tem debaixo do... Só que eu vou ter que dar uma pausa aqui, pessoal, porque essas trancas aqui é novas, essas trancas aqui tem que fazer um... tem que pesquisar aí no Google, pra saber como é que abre, tá? Tá isso aí, pessoal, já já eu volto aí. É, pessoal, queimei a língua quando eu falei que não era hidráulico. Ele é hidráulico aí, ó. Mercedes hidráulico, aí sim, hein? Aí, ó. Ele só não é turbinado, né? Ele não é turbinado, ó. Mas ele é hidráulico, top, 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 top. Tendo direção hidráulica, já é um grande negócio, né, pessoal? O cara que mexe com reciclagem aí, fazendo umas manobras meio... Ô, Gordo, sabe como é que consegue funcionar isso aqui, velho? Ah, então vamos ver lá. Como é que é que tem que fazer aqui? Tem que abafar aqui ou não? Não, mas é... Não tem problema. É, tá solto ali também, ó. Tá frouxo. Vai, Gordela. Não tem problema, não. Vamos ver, pessoal. Achei! Aí, ó. Vai pegar bonitinho, ó. Aí, ó. E aí, galera. Aí, ó. O funcionamento do motor do bichinho. Valeu, meu rei. Só. Ó. Aí, ó. O menino bonito de Paranavaí. Olha o outro aí, ó. Ele veio. E aí? Ai, ai. Aí, Gordo. Para afogar aí. Aí, pessoal. Ó. Vamos sorrando bonitinho, ó. Top, top. Tá o caminhãozinho aí, ó. Aí, se você se interessar, só tá ligando no número aí que eu vou tá deixando. Aí, ó. Ó, pra lá. Beijo doido. Valeu, galera. É isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo que é de bom. E até o próximo vídeo aí, tá? Se Deus assim nos permitir aí. Valeu, pessoal. Fui.